Porque nós perdemos a história, nós perdemos muito espaço, os chineses ganharam, se não tudo, quase tudo. Eu estou com um material aqui para abrir, faz tempo que eu estou encebando para abrir e não abri ainda, mas esses dias eu recebi o material de um amigo meu e eu queria mostrar para vocês, para terminar aqui, a participação da China na economia brasileira. Agora, fabricação de eletrodoméstico, chineses, 95%. Estados Unidos, 2%, Coreia do Sul, 1%. Fabricação de cabos e fibras óticas, China, 79%, Hong Kong, 3%, Alemanha, 3%, Japão, 4% e Estados Unidos, 11%. Fabricação de equipamento de comunicação, China, 77%, Vietnam, 12%, Estados Unidos, 6%. Fabricação de máquinas para processamento de alimentos, bebida e tabaco, Estados Unidos, 35%, Países Baixos, 24%, aqui a China está perdendo, só tem 8%. Fabricação de equipamentos e placas, China, 65%. Eu fiquei muito assustado quando eu vi isso, porque fabricação de equipamento de iluminação elétrica, China, 88%. Fabricação de fibras sintéticas ou artificiais, China, 66%. Fabricação de instrumentos e suprimentos médicos e odontológicos, Estados Unidos, 41%, China, 31%. Fabricação de instrumentos musicais, China, 83%. Fabricação de instrumentos e equipamentos fotográficos, China, 65%. Ou seja, é o seguinte, vou parar de ler aqui, porque senão vocês vão querer fazer guerra com a China. É o seguinte, a gente tem a ilusão dizendo que a China está ocupando a Asca, que a China está ocupando a América Latina. Não, ela está ocupando o Brasil. Ela está tomando conta do Brasil. Tem mais coisa aqui, Josué, que eu achei muito grave isso. Achei muito grave. Ou seja, a coisa que a gente sabia, a coisa que a gente está a fazer. Tá Fred. Vai ver... Tchau. 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 Obrigado.